Tokyo Revengers tem tantos delinquentes e criminosos quanto estrelas no céu. Cada um deles com seus variados tipos, como um simples adolescente que só gosta de uma boa porradaria, até aqueles com as personalidades mais violentas e dignas de um verdadeiro gangsta. Entre esses jovens, tem aqueles que criaram suas próprias gangues e que lideram outros inúmeros delinquentes sob o seu nome. Quer saber quais são todos os líderes de gangue, quais são seus grandes méritos e forças? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Para iniciar, vamos falar do mais famoso entre eles. Sanô Manjiro, ou Mike, para os mais íntimos, foi o líder da Tokyo Manji inicialmente, para logo dois anos após a disseminação da Toman criar a Kanto Manji, com Sanzu, Haru Chiyo e Kokonoi, que fez ser considerada uma das três divindades de Tokyo, dividindo o posto com Terano Soute e Kawagi Senju, para dez anos depois virar líder da pior gangue já vista no futuro, a temível Bontem. Sanô é um monstro em todos os sentidos e sabemos disso. Além da sua força física sobre-humana somado com sua agilidade, seus chutes são capazes de nocautear qualquer inimigo quase instantaneamente. Isso tudo é graças ao seu treinamento em artes marciais do dojo de seu avô desde pequeno. Diferente de vários outros delinquentes, Mike tem real experiência em combate e por isso ficou conhecido como o Grande Invencível. Por mais experiência que Sanô tem em combate, seu maior destaque é um poder desconhecido que ele tem chamado de o Impulso Negro, que em resumo é um poder que nasce em certos indivíduos em troca de um poder sobre-humano. Tanto resistência quanto força são ampliadas, mas essa pessoa perde a noção da realidade e parte em impulsos violentos e racionais para cima de inimigos e em alguns casos para cima dos seus próprios amigos. São tecnicamente pessoas com grande poder que por azar nascem com uma grande maldade incontrolável em seus corações. Mike é sem sombra de dúvidas o personagem mais forte de toda a obra, pois além disso ele conta com um instinto de liderança absurdo, muito provavelmente puxado do seu irmão mais velho, Sanô Shinichiro. Agora é ver como se desenrola o fim das séries e seu título de Invencível ainda vai continuar de pé. O segundo líder a aparecer na obra foi Nobutaka Osanai, um delinquente metido a brabão, mas que sinceramente não é de nada. Seu único destaque foi derrotar o Patin, líder da terceira divisão da Tomã na época. A única coisa realmente interessante nesse personagem é que ele além de liderar a Moebius, especificamente o grupo dos que nasceram em 1988, ele também sabe bastante de boxe e por conta disso foi capaz de derrotar Patin facilmente. Vale mencionar que a única importância em si de Osanai narrativamente falando foi colocar Kisaki na história, mas além disso ele foi um completo inútil por ter sido derrotado sem muito esforço por Drake. O personagem mais misterioso de toda a série, um dos principais antagonistas ao lado de Kisaki é Shunji Hama, que foi o primeiro personagem a lutar de igual com Mike por um certo período de tempo e quase todos os arcos em que ele aparece como antagonista sempre foi o rival direto de Drake. Inicialmente introduzido como líder temporário da Moebius, comandando o grupo que nasceu em 1990, Hama é um personagem cheio de perguntas ainda a serem respondidas como os verdadeiros significados das suas tatuagens nas mãos, pecado e punição, porque diabos todos os seus codinomes tem a ver com morte, como Shinigami, Zumbi e o Seifeiro. Como ainda não sabemos muito sobre ele, só nos resta imaginar quais serão os motivos que a morte sempre ronda o Shinigami de Tokyo Revengers. Temos então o vilão mais odiado e amado do mundo das gangues, Kisaki Teta, a mente mais brilhante e incrível de toda a obra. Não existiu o único futuro em que ele não vencia e chegou no ponto que até mesmo o Takemichi pensou que ele fosse um viajante do tempo como o próprio. Só que o que é mais impressionante é que ele não é um viajante, mas sim o maior gênio que essa série já viu. Kisaki já participou de várias gangues, mas já atuou como líder secreto da Valhalla, o anjo sem cabeça. Por mais que Kisaki não seja lá essas coisas fisicamente, ele é implacável, um indivíduo de sangue frio que não se importa em usar peões para assassinar seja lá quem for que esteja no seu caminho. O seu sonho é se tornar o gangster número um do Japão e assim dominar todo o submundo. Por mais que você não goste de Kisaki, temos que admitir, respeite o bobo da corte. Podemos falar agora do primeiro vilão que chegou perto de quase matar o nosso protagonista na porrada, o gigante Taiju Shiba. Taiju foi o primeiro contato que tivemos diretamente com a Black Dragons por ser líder da décima geração e graças a ele descobrimos um pouco de como funciona a estrutura de geração dentro da Black Dragons. Em questão de pura força bruta, Taiju está entre os mais fortes. O cara é um completo monstro e tem um dos carismas mais sádicos e cruéis da obra. Ele conseguiu levar sozinho cinco pessoas ao mesmo tempo, Takemichi, Bitsuya, Shifuyu e seus dois irmãos mais novos, Hakai e Uzuha. Por mais que em sua adolescência, no caso em seu tempo de líder da Black Dragons, ele fosse uma pessoa explosiva e quase um sociopata, vimos que em um dos futuros alternativos em que ele aparece, ele surge como um adulto e dono de um restaurante de alta classe. Ele realmente melhorou como pessoa e até mesmo salva a vida de Takemichi, mas não perdendo seu ar sádico e sempre badass. Falando agora um pouco da nona geração da Black Dragons, uma anterior de Taiju, seu líder foi Shion Madarame. Que por mais que ele seja da geração S62 e um dos reis celestiais da Tenjiku, sinceramente o cara é um saco de pancadas. Desde suas primeiras aparições, só apanhou sem parar. Obviamente ele é bem acima da média, mas quando comparado com os outros personagens importantes da obra, ele está bem atrás. Madarame foi muito importante para a criação da Tokyo Manji, pois quando estava liderando a nona geração da Black Dragons, era ele que ficava importunando Kazutora, que levou ele e seus amigos fundadores da Toman a criá-la justamente para acabar com a nona geração e mais fraca da Black Dragons. Louco e um mafioso promissor, essas são as palavras que definem Izaná Kurokawa, o único e primeiro personagem a quase derrotar Mike. A mente criminosa de Izaná é assustadora, não chega ao nível de complexidade e intelecto de Kisaki, mas não está tão abaixo. Izaná foi o cabeça da geração S62 e com eles criou a Tenjiku e se colocou no topo como seu líder. Por mais que Kurokawa não seja uma pessoa tão musculosa e alta, não o subestime, pois a sua força bruta e a agilidade se encontram no mesmo nível de Mike. O líder da Tenjiku pode ter confundido muita gente sobre o seu parentesco com Mike, pois Izaná é o irmão adotivo e de consideração do irmão mais velho de Mike, o Sanô Shinichiro. Vale mencionar também que Izaná foi o líder da oitava geração da Black Dragons, uma antes de Madarame. Então assim como o Mike, ele já nasceu com o instinto de liderança. Por mais que a primeira vista ele se assemelhe como um psicopata, que não se importa com ninguém, ele tem um grande respeito e companheirismo por seu melhor amigo Kakucho. O que Izaná pode nos ensinar é que ninguém é tão ruim assim. E o que eu vou falar agora pode te surpreender, acredite se quiser, nosso protagonista é o atual líder da 11ª geração da Black Dragons. Takemichi ou Takemito para os mais íntimos é sem sombra de dúvidas o cara mais resistente dessa obra, que ele levou de porrada desde o início da série e não pode ser contado. Sinceramente nem precisamos citar os feitos de Hanagaki, pois a obra inteira já conta isso e as inúmeras vidas que ele salvou indo e voltando no tempo. Um verdadeiro herói Takemichi virou o líder atual após a queda de Taiju Shiba, então um dos membros da geração passada. Seixu Inui, um grande admirador quando criança da 1ª geração da Black Dragons concorda em segui-lo, então Takemichi fez a 11ª geração seguir a filosofia primal da Tomã e da 1ª geração, um por todos e todos por um. Infelizmente poucas pessoas sabem que a Black Dragons ainda está viva, porém conhecendo Hanagaki e a incrível escrita de Ken Wakui, isso fica facilmente guardado com uma carta na manga para a guerra final. Para encerrar pelo menos os líderes da Black Dragons conhecidos, temos o fundador original, a lenda Sanoshinichiro, o irmão mais velho de Mike e sem sombra de dúvidas foi o maior líder de gangue que já foi visto em toda a obra, pois o mesmo foi capaz de unir as duas maiores gangues rivais em seu tempo, a Ragnarok e a Kodorengo, pois assim criou a 1ª geração da Black Dragons. Não sabemos muito sobre essa lenda, mas sabemos que Takemichi é a imagem espelhada dele, uma pessoa de tão incrível e inspiradora que faz os outros a seguirem. A vontade de Shinichiro era tão absurda e poderosa que de um Zenigin que apareceu do nada, ele virou simplesmente o líder de gangue mais forte que já existiu um dia no universo de Tokyo Revengers. Infelizmente ele foi morto acidentalmente por causa do Tora, mas seu legado segue vivo até hoje. E assim como o Takemichi, o que Shinichiro não tinha de força e habilidade de combate, ele tinha as qualidades de um verdadeiro conquistador. Temos então aquele que liderou a maior gangue do Japão antes da criação da Black Dragons, Keizo Arashi, Penhasco Vermelho ou Benkei, que foi líder da Ragnarok. O cara é colossal e de forte, foi capaz de derrotar mais de 100 homens ao lado de Wakaz e ainda rivalizar por um bom tempo com o Terano Sult. Benkei é uma pessoa bem esquentada, mas que ainda se coloca na frente de seus companheiros para defendê-los, assim como uma grande muralha. Nada mais do que o esperado de uma lenda da primeira geração da Black Dragons. Temos o homem que uniu 12 gangues para rivalizar com a Ragnarok, Wakaza Imaoshi, o lendário Leopardo Branco, que foi o líder da antiga Condorengoa, assim como a Ragnarok, a outra gangue que criou a Black Dragons. Wakaz é extremamente habilidoso com seus golpes aéreos simultâneos e sendo o tutor de Kawagari Senju, uma das três divindades atuais de Tok Revengers, assim como o Mike, temos aí um verdadeiro monstro surgindo na primeira geração da Black Dragons também. Ainda é o responsável por treinar uma personagem que está no top 3 aí de toda a obra. Um que talvez tenha passado despercebido por muita gente foi Mochi da Tenjiku, que já foi líder de uma gangue chamada Jungen. Mochi é conhecido como o Gorila por sua brutalidade em combates e personalidade violenta. Chegamos no Tirano, o personagem sinônimo de violência e guerra, Terano Sout. Falando em português, claro, Terano é um titã inigualável que derruba todos em sua frente e foi capaz de, com 12 anos, matar um homem com suas mãos nuas. O grande Terano veio das nossas terras brasileiras, especificamente dos morros do Rio de Janeiro. Além de Mikey, Terano também possui o Impulso Negro, que o faz ser a definição de demônio dentro de Tok Revengers. Falando em Força Bruta, Terano está no topo como o mais forte por solar o Akasa e Benkei sozinhos em minutos. As duas lendas da primeira geração da Black Dragons, ele é o líder da Rokuhara Tandai, que faz ser uma das três divindades de Tokio. Terano segue a lei dos mais fortes, onde domina os outros pelo poder. Todos saúdem o grande Tirano. E pra fechar, a primeira e única mulher gangsta da obra inteira, Kawagari Senju, a última divindade apresentada. A famosa líder da Brahma comanda três ex-membros da primeira Black Dragons, como o Akasa, Benkei, e Takeomo Akashi, seu irmão mais velho. A velocidade e agilidade de Kawagari é a maior de toda obra. Se você acha o Akasa forte, Senju é muito mais. Ela tem uma personalidade bastante parecida com a The Mike, na época da Toman. Mas ela se assemelha mais como uma líder de organização criminosa do que uma simples líder de gangue. Essa menina é fera e se você bobear, um grande chute vai voar na sua cara. E é isso meus amigos, esses são todos os líderes de gangues de Tokio Revengers. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido bastante com esse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha aí com os seus amigos. E até a próxima. Valeu por assistirem. Fui.